Então vamos conversar então sobre esse, não só sobre o cadicila, mas sobre esses tipos de medicamentos. O nome do remédio, na realidade, esse nome cadicila é um nome comercial, tá? Eu nunca lido com medicamentos pelo nome comercial, né? A função do médico não é vender remédio, a função do médico é prescrever substâncias ativas. Então o nome técnico, o nome farmacológico desse medicamento é Trastuzumab-Mtanzina, né? Na realidade é Adotrastuzumab-Mtanzina, é um nome bem comprido. O que é isso? É uma tecnologia extremamente moderna de produção de medicamentos contra o câncer. Ele é um anticorpo grudado a um quimioterápico, tá? Então, veja que coisa interessante que ele é. Esse anticorpo é fabricado em laboratório. Ele é um anticorpo parecido com os anticorpos que a gente produz contra bactérias, vírus e agentes agressores, mas ele é direcionado contra a célula da mama especificamente e só funciona para a câncer de mama que tem a hiperexpressão do R2. Então, vamos passar atrás aqui. De cada 10 mulheres que têm câncer de mama, uma ou duas vão ter essa característica na célula, que é uma característica diferente das células normais do corpo da gente. Só tem na doença, tá? Só tem na célula do cancerígeno. Tem um pouquinho também nas células cardíacas, mas não é em grande quantidade. Essa célula é coberta desse alvo que se chama R2, tá? R2 é H-E-R-2, né? R, que é Human Epidermal Growth Factor Receptor Tipo 2. Esse anticorpo, então, ele é aplicado na veia, não tem praticamente nenhum efeito colateral, porque é um anticorpo igual ao da gente, e ele acerta a célula cancerígena como uma bala teleguiada. Ele só se liga onde tem aquela alteração, tá? Essa molécula chama-se Trastuzumab. O Trastuzumab M-Tanzina é um anticorpo fabricado em laboratório. O Trastuzumab também é em laboratório, né? Mas eles fazem uma nova fabricação em que eles colam no rabo do anticorpo um quimioterápico. Então, o anticorpo tem um formato de Y, tá? É meio Y mesmo. Essas duas cabeças se ligam ao alvo dele, e o rabicho é meio que uma... A porção que se chama de FC. É meio que uma antena para o sistema imunológico descobrir que o anticorpo está grudado, tá? Esse anticorpo foi feito em laboratório. Os pescadores grudam um quimioterápico no rabo dele. Então, o que acontece? Na hora que ele gruda na célula cancerígena, ele libera aquela quimioterapia dentro da célula, ou ali no redor, né? Que é o que em inglês eles chamam de payload, né? Que é uma mameclatura meio de guerra, assim, né? É a carga do anticorpo. Ele se gruda ali e libera um quimioterápico. Esse trastuzumab hemitanzina é interessante porque a hemitanzina é uma substância extremamente tóxica. A gente não consegue aplicar na veia, né? Quimioterapia, o que seria? Só a hemitanzina solta na veia que você injeta, e aí ela circula no corpo todo e acerta várias células. Hemitanzina é super tóxico. Se você faz isso, a pessoa risca de morrer, né? Não tem como fazer. Mas como você dá em doses pequeníssimas e ela é liberada só dentro da célula, aquilo tem uma potência gigantesca, né? Então, um remédio extremamente interessante para o tratamento do câncer de mama R2 positivo. Atualmente, ele só está sendo usado em duas situações, com doenças com metástases e numa situação onde você faz um tratamento neodilvante, que é antes da cirurgia você faz a quimioterapia e aí sobra doença. Depois que se opere, aí a gente pode fazer alguns ciclos adicionais com o trastuzumab hemitanzina. Então, é extremamente interessante. Existem outros vindo para a prática clínica usando esse mesmo princípio. A gente já tem alguns anticorpos conjugados com quimioterapia. Ele chama ADC em inglês, né? Antibody Drug Conjugate. Então, anticorpo conjugado com uma droga, com quimioterápico. Tem alguns para doenças hematológicas, né? Mas são coisas que eu não trato muito, né? Porque são doenças que o hematologista trata. Mas para câncer de mama a gente já tem mais outros dois, né? Que estão aí, principalmente, sendo aprovados agora. Um é o trastuzumab deruxtecan, que é a mesma lógica desse que a gente conversou agora, só que com outro tipo de payload, outro tipo de quimioterápico, que é o deruxtecan. E a gente tem um que está sendo aprovado agora para câncer de mama triplo negativo, que o alvo é um pouquinho diferente. O alvo chama TROP2. Não é o R2, é o TROP2, que tem muito em câncer de mama triplo negativo. Que chama Sacituzumab e Govitecan. É um nome sempre muito complicado. Mas o anticorpo se chama Sacituzumab e o quimioterápico que ele carrega se chama Govitecan. É para a gente que é brasileiro até um nome bastante curioso, né? Porque Sacituzumab parece que é uma coisa meio do folclore brasileiro. Mas não, é uma coisa que um amigo americano deu esse nome sem saber que a gente tinha o saci aqui no Brasil. Tem alguns nomes que são bem curiosos recentemente. A gente tem outra droga que chama agora, que está em teste, que chama Capivazertib. Dá uma cara de que é uma droga da capivara, né? Mas não tem nada a ver com isso. É um inibidor de um outro alvo que chama AKT. Mas é uma outra conversa, é isso. E aí É um inibidor de um outro alvo que chama E aí E aí E aí E aí